Que Deus lhe abençoe poderosamente, chegamos na oração para dormir, onde você estiver, haja luz, haja bênção, haja manifestação do poder de Deus. Olha meu amado, minha amada, eu sei que você está chegando agora e eu quero fazer essa oração com você, para você dormir em paz e para você acordar bem. E eu quero falar aqui de uma paz que guarda o seu coração e o seu sentimento. O ser humano é dotado de sentimentos e às vezes o sentimento pode nos fazer afundar. A Bíblia diz que Pedro sentiu um vento forte, ele estava caminhando sobre as águas e aquele sentimento fez com que Pedro afundasse. Então como que a gente blinda a nossa fé do sentimento? Como que a gente guarda o coração e guarda o sentimento? Eu quero mostrar aqui para você na Bíblia, Mateus, não, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique inquieto ou inquieta, não fique preocupado ou preocupada por coisa alguma. Antes as vossas petições, quer dizer, o vosso pedido, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Quer dizer, bateu a ansiedade, bateu a inquietação. Apresenta a Deus o seu pedido, a sua demanda com oração, súplica e ação de graças. E o que vai acontecer, meu amado, minha amada? E a paz de Deus, olha só, isso aqui é tremendo. Não é a paz do homem, a paz do mundo, a paz que a vida proporciona, não. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além do entendimento. Essa paz, ela vai fazer o quê? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando você ora, quando você suplica, quando você agradece, você recebe de Deus uma paz que excede o entendimento. E essa paz vai guardar o seu coração e o seu sentimento. Aleluia! Você consegue ter controle do coração e do sentimento. Amém? Até porque o coração do homem é enganoso. Você está entendendo isso? O coração do homem é enganoso. Então, meu amado, minha amada, deixa Deus te dar essa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é Jeová. Shalom. Tá bom? Eu vou orar com você. Se inscreve se você está aqui pela primeira vez. Deus te abençoe muito. Você não entrou aqui por obra do acaso. Você entrou aqui por um propósito. Amém? De oração, de crescer na fé, de aprender mais de Deus. Aqui você não ouve falar de religião. Aqui você ouve falar sobre a palavra. E a palavra que muda e transforma a sua vida. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Então, aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Você clica nesse botão. Aí vai aparecer um sino. Você clica no sino. Vai abrir uma caixinha de notificação. Você marca todas. Pronto. Você já está inscrito aqui no meu canal. É um canal de bênção. É um canal de oração. É um canal de resposta. E onde tem oração, tem manifestação, tem poder de Deus. Depois dá uma seguida lá no meu Instagram. Coloquei um testemunho lindo, hein? Uma mulher que foi curada da surdez. Através da oração. Tem um testemunho lindo. Me segue lá no Instagram. Arroba Pastor Helder Cavalcante. Tem muita coisa boa lá que vai fazer você crescer. Tá? Olha só, meu amado e minha amada. Deixa eu falar aqui do propósito. O presente abre caminho para quem entrega e o conduz à presença dos grandes. É bíblico. Deus vai abrir caminho para você. E esse propósito é uma oferta que você faz. Uma pequena oferta de vinte e três reais. O valor é pequeno. E não é pelo valor. É pelo propósito. Que você vai plantar. Que você vai semear. Amém? E Deus vai honrar na sua fé. Em o nome de Jesus Cristo. E como que você faz, meu amado e minha amada, para plantar essa semente? Como que você faz esse propósito? Aqui na descrição do vídeo, nos comentários, tem as contas. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Todas as informações bancárias. Se você vai fazer transferência, tem o CNPJ, tem tudo. O Pix é o e-mail, lembrando. Ok? E você faz a transferência. Você envia o comprovante da oferta detalhadamente. Tá bom? Pastor, eu tô tentando mandar, não tô conseguindo. Então, bate um print da primeira parte. Aí rola a tela ali, bate outro print. Manda completo. Com o nome, hora, os dados. Tudo direitinho. E aí você encaminha para o nosso WhatsApp. Que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? Você vai escrever isso em nome de Jesus Cristo. E glórias a Deus. Você que tá prosperando. Pastor Helder, eu tô vendo uma diferença muito grande na minha vida. Eu creio. Olha, Deus tem aberto muitas portas. Muitos caminhos. Deus tem levado o seu povo às grandes bênçãos. E você sente que essas bênçãos estão chegando na sua vida através dos propósitos que nós fazemos aqui. E Deus já tocou o seu coração para você ser dizimista. Para você enviar o seu dizimo. Para nos ajudar na obra. Então, você pode. As contas são essas que aparecem aí para você. O Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. Comprovante. Você vai enviar para o nosso WhatsApp. Que é o 84-3201-1837. E no WhatsApp você vai escrever. Os caminhos abertos dizimo. E que Deus venha te sustentar. Com o trigo mais fino. E com o mel tirado da rocha. Agora o seu pastor aqui vai orar com você. Deixa eu colocar aqui o fundo da oração. Todo mundo curtindo. Isso aqui ajuda o canal a crescer. E aí você envia essa oração para os seus contatos. E amanhã, sete da manhã, eu tenho uma oração de prosperidade. Não perca, tá bom? Na bênção e na unção de Jeová Jiré. Vamos orar? Escreve o seu pedido. Querido Deus e amado Pai. Chegamos, meu Deus, na oração para dormir. Meu Deus, que essa pessoa receba do alto. Essa paz que excede o entendimento. E que guarda o coração e o sentimento, meu Pai. Assim, meu Deus, eu estou orando. E pedindo, meu Deus, a bênção. Na vida do teu povo. E na vida das tuas ovelhas. Ó, vem, meu Deus. Trazendo, meu Pai, a paz. A bênção de Jeová Shalom. O príncipe da paz. Esta, meu Deus, é a minha oração. Para tua glória. Amém. 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 Beba da água agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo aquilo que representa o seu sono. Travesseiro, fronha, lençol, roupa de cama. O seu quarto. Estão abençoados agora, em nome de Jesus Cristo. Tá? Curte. Manda essa oração para os seus contatos. E amanhã, sete da manhã, o seu pastor volta aqui para orar com você. Um beijo no coração e até a oração do dia.